Novidades chegando aqui na Sinat Imóveis, estou numa casa no Bosque de Intermarques. Essa casa, gente, ela é uma casa bem espaçosa, de esquina, medindo 369 metros de área e medindo o terreno 477 metros. Uma casa com quatro suítes na parte superior, uma suíte na parte inferior, dependência. Essa área aqui, que é uma área super ampla e o melhor, gente, toda voltada para o nascente. Então é uma casa muito ventilada. Você que está buscando casa em condomínio e quer conhecer essa casa, vem comigo! Legenda Adriana Zanotto